O atleta brasileiro Sérgio Sasaki conquistou o segundo lugar individual na Copa do Mundo de Ginástica Artística ontem, lá na Alemanha. Ele liderou a competição até a penúltima prova, mas acabou perdendo o ouro para o ucraniano Oleg Verniaiev. Na competição por equipes, o time brasileiro terminou em quarto lugar.